A festa em comemoração à fundação da Associação Comercial, Industrial e de Serviços aconteceu na noite desta quinta-feira em Parecinovo. A entidade completou 97 anos de atividades e atualmente atende os municípios de Montenegro e de Parecinovo. Sempre é bom fazer festa e principalmente quando se comemora aniversário de uma entidade tão importante e nonagenária agora com 97 anos. Apesar da idade, ela se refrigera, se renova e este ano especialmente muito por conta de alguns projetos que aconteceram. Então é bacana, é importante para a entidade, para os associados perceberem que a entidade se mantém viva, se mantém com as próprias pernas. A entidade completou 97 anos no dia 3 de outubro e a celebração ocorreu durante o evento que também marcou a entrega do quarto troféu Jacó Renner. Nós fizemos uma pequena modificação muito por conta até dos estatutos da entidade, onde então este ano nós não fizemos a votação por empresário, mas por empresas por segmento, indústria, comércio, serviço e essas obviamente associadas e uma quarta entidade associada ou não que prestasse relevante serviço para a comunidade. A primeira categoria a receber o troféu foi a de comércio. Nesta, a empresa dobra foi a vencedora. Na categoria de indústria, o prêmio foi para o Grupo Vibra. Na terceira categoria, a de prestação de serviços, o troféu Jacó Renner foi entregue ao Colégio Sinodal Progresso. E a novidade deste ano foi o prêmio para o Destaque Social. Nesta categoria, os associados escolheram a APAI.